E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Quero te mostrar hoje aqui um vídeo do Ronaldo Fenômeno, conduzindo a bola, né? Não tô comparando o Henrique com o Ronaldo Fenômeno, não é isso? Mas eu quero falar que se o Ronaldo Fenômeno tivesse consultado, né? Aí o Papa dos Conselhos, Mauro César, ele não teria tido tanto problema na carreira. Ele teria evitado pancadas e talvez, talvez, com certeza, seguindo os conselhos do Mauro César, com certeza o Ronaldo Fenômeno teria evitado as lesões no joelho. Olha esse vídeo aqui, tá vendo? Ronaldo Fenômeno, ele conduzia a bola perto dos pés, como criticado pelo Mauro Fézis. Olha isso. Olha isso aqui. Não tinha mais ou menos, o cara chegava duro. A forma dele evitar isso, olha isso aí. A forma dele evitar isso. Incrível, né? Fenomenal. Era com aquilo que ele tinha de melhor, que era a força, a velocidade e a habilidade nos dribles. E a bola, nunca longe, sempre perto dele. Olha isso aí. Mas, quando foi perguntado ao Mauro César, o que ele achava, o que ele tinha a declarar da entrada maldosa, criminosa, do corintiano no Hendrik, ele não quis falar do jogador, mas ele quis falar do Hendrik. Ele disse que o Hendrik, ele vai estar exposto a isso? Ah, inventou a roda aí, né? A gente não sabia, até então, que o Hendrik estava exposto a esse tipo de jogada. Aliás, que jogador nenhum que conduz a bola, que dribla, está exposto a isso. Obrigado, Mauro César, por falar isso, por revelar isso. Agora, o Hendrik precisa mudar o jeito de ele jogar. O Hendrik precisa soltar mais a bola. O Hendrik precisa ver aí o que o Lucas Lima, o que o Arrascaeta, o que o Ganso faz, para soltar a bola. O Hendrik tem que soltar a bola. Será que o Mauro César, ele conectou a pergunta que foi feita a ele, com a resposta que ele deu, que ele trouxe, que não tinha nada a ver o universo do Hendrik conduzir a bola com a maldade do cara? Que a maldade do cara não tem nada a ver com o porquê que o Hendrik conduziu a bola? Se fosse qualquer outro jogador que estivesse indo em direção ao gol ali, a mente daquele cara foi o causador daquele golpe, daquela pancada e não o estilo do jogador? E ainda tem aí uns bocas de sacola que vem no vídeo xingar, brigar, falar. Sabe por quê? São outros que não tem a mínima de conectividade entre pergunta e resposta, entre assunto. Outra coisa, tudo que vem da boca do Mauro em relação ao Palmeiras, ou ao Bel Ferreira, ou qualquer coisa que se trata, ou que arremete ao Palmeiras, não tem inocência e não tem simplicidade. Tem ódio, rancor e muito clubismo. Esse é o Mauro César comentando sobre o Palmeiras. Ele nunca consegue falar do Flamengo, do Vasco, da Ponte Preta, do Grêmio, do Internacional, sem criticar, sem apontar o Palmeiras como culpado em algum momento de suas frases. E a você que está vindo aqui defender o Mauro César, com certeza você é um amante das narrativas toscas e desenquadradas do mesmo. Segue aí, continua. Eu não quero nem saber, você comentando aqui, me xingando, ou falando que está bom, ou não falando nada, mas comentando alguma coisa. Para mim, para o YouTube, tem o mesmo valor. O velho Gagá, o Flávio Prado, ele diz o seguinte, sempre, que se um cachorro latir para você, você não deve latir para o cachorro. É questão de inteligência, é verdade. Pelo menos uma coisa eu aprendi com o velho Gagá, isso é verdade. Mas eu aprendi essa aí, com o velho Gagá. Cachorro latiu? Você não vai latir de volta! Entendeu? Então você que está me xingando, criticando aí, fica à vontade, tá bom? Ó! Gente, eu sou o Jay Carvalho, e deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e vamos que vamos! Valeu!